Queda do Facebook mostra a necessidade mais concorrente, diz o comissário da União Europeia. Margaret Weistagian já propôs regras para forçar empresas de tecnologia a mudar o modelo de negócio para permitir mais competição. A falha no acesso ao serviço do Facebook na véspera mostrou as consequências de se depender apenas de poucas empresas e ressalta a necessidade de mais opções, afirmou o comissário de defesa da concorrência da União Europeia, Margaret Weistagian, nesta terça-feira, dia 5. O problema do acesso ao serviço da companhia, que duraram pelo menos seis horas, impediram 3,5 bilhões de usuários da companhia de lerem suas mídias sociais e enviarem mensagem pelo WhatsApp e Instagram Messenger, o maior montante já registrado pelo site de monitoramento do e-detector. A falha também acabou interrompendo o trabalho de muitos empresários que dependem da plataforma para conduzir seus negócios e grandes levas de usuários passaram a usar serviços rivais como Twitter e TikTok na segunda-feira, dia 4. Vários funcionários do Facebook disseram-se revelar nomes que acreditam que o problema foi causado por um erro interno em configuração no sistema de roteamento do tráfico de dados. É preciso de alternativas e opções no mercado de tecnologia e não depender apenas de alguns grandes grupos, sejam eles quem for, disse em vez de estar no Twitter. A comissada propôs no ano passado regras conhecido como Digital Marketing Action, DMA, que define uma lista do que Amazon, Apple, Facebook e Google podem ou não fazer e que, em essência, forçam as empresas a mudarem seus modelos de negócios para permitirem mais competição. Os parlamentares dos países da União Europeia estão atualmente debatendo suas próprias propostas e vão precisar conciliar três projetos antes que as novas regras possam entrar em vigor.